Quem é este homem, Reimundo dos Anjos Beira? Reimundo, no mundo, homem de Deus em missão. Reimundo, no mundo, homem de Deus em missão. Vos lutando, de pontos em conta na vida. Profeta de Deus, fiel à missão recebida. Vida doada, responde aos apelos de Deus. Aprende do Mestre Jesus, a perder a vida por seus. Quem é este homem, Reimundo dos Anjos Beira? Reimundo, no mundo...